Olá, aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje eu quero trazer uma situação que acontece com frequência, que é se o cliente pedir desconto pelo serviço, o que fazer nessa hora? Bom, quando o cliente pede desconto, praticamente existem duas situações. Primeiro, isso já é uma mania cultural da sociedade pedir desconto. E segundo, ele não enxergou o valor de fato que o seu serviço vale, o preço que você está cobrando. E para você conseguir se livrar do desconto, você pode fazer algumas coisas que vai te auxiliar com isso. O primeiro aspecto que você pode fazer é relembrar os inúmeros benefícios que você vai dar para ele. Relembrar a garantia forte do seu serviço, que caso aconteça alguma coisa depois da obra, depois do serviço, você vai mandar alguém da sua equipe lá para corrigir isso sem custo para ele. E sempre lembrar que vai ter o acompanhamento de um profissional capacitado acompanhando o serviço em questão. E segundo, caso o seu fluxo de caixa esteja ajustado e você tenha condições de facilitar o pagamento para esse cliente, você consegue explicar para ele que você não consegue dar o desconto, mas que você consegue facilitar o pagamento para o seu cliente. Assim você consegue se livrar do desconto e ainda manter esse cliente satisfeito e ter mais chance dele contratar o seu serviço. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu curtir. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas para que essas informações cheguem para mais gente. E também acesse aqui na descrição nosso link que vai ter nossas páginas oficiais com novos conteúdos que com certeza podem te auxiliar aí na sua carreira. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho